Hoje é dia 3 de outubro de 2021, são 15 horas e 10 minutos, domingo, nós estamos fazendo o culto no ar e dando sequência a leitura da obra Amor e Luz, ou seja, conhecimento e a parte maior do sentimento, que é o amor. Essa obra foi organizada por Rubens Silvio Geminazzi, em 1977, quando o Chico completa 50 anos de trabalho mediúnico e ele pega testemunhos diversos, 20 pessoas que foram beneficiadas pelas suas orientações, pelas mensagens que ele recebeu e a Mãe para Enriquecer coloca uma série de mensagens. Nós estamos aqui agora na página 100, onde Edneia Almeida de Paiva, moradora na rua 9266, setor sul Goiânia e Goiás, diz o seguinte, deixe-o conosco. Ela fala a respeito do marido, Lúcio Lincoln de Paiva, nascido em 6 de 7 de 1933, desencarnado em 25 de dezembro de 1974. Então, de 1927 até 1977, 50 anos de mediunidade. A dona Edneia, na página 102 da primeira edição dessa obra, diz o seguinte, Se é que posso considerar-me espírita, desde os 15 anos tive conhecimento do assunto. Dadas as circunstâncias que me envolveram, tinha uma amiga, a namorada de meu irmão, que naquela época também contava 15 anos e que, por razões sentimentais, foi levada ao suicídio. Em nosso convívio, tínhamos afinidades recíprocas muito grandes. Naquela mentalidade de criança, fizemos um pacto. Aquela que morresse primeiro, viria buscar a outra. Traumatizada com seu passamento e devido ao acordo, fiquei atemorizada, esperando a morte, a qualquer momento. Passado certo tempo, sonhei que ela viera buscar-me. Nessa ocasião, namorizcava um rapaz que era espírita. Recebia vários convites de seus pais para que fosse ao centro espírita que eles frequentavam. Algumas vezes, algumas vezes, acedi ao convite. Nisso, passaram-se três anos após o desencarno da amiga. O sonho foi assim. Vi-me subindo numa rua quando percebi que minha amiga descia em minha direção. Delicada, graciosa, muito jeitosa. Exatamente como era quando, encarnada, usava a mesma roupa do dia de sua partida. Frente a frente, perguntou-me pelo meu irmão. Respondi-lhe que ele estava no consultório de outro irmão. Na realidade, ele estava em companhia de sua atual esposa. Você está mentindo. Ele está com a outra. Estas foram suas palavras. Voltou-se uns dez passos e num gesto. Apontou-lhe. E assim continuou. Não vim à procura de seu irmão. Vim buscá-la. Não se lembra? Não se recorda do nosso pacto? Está na hora. Vamos. Eu tremia. Sem saber o que fazer. Apavoradíssima. Nesse momento, chegam-se a mãe e a irmã do rapaz que eu namorava. A senhora percebeu o que se passava. Sua filha perguntou-lhe por que não via a louça. e sim eu e ela. A mãe carinhosamente esclareceu a garota. Minha filha, isso se dá com as pessoas que têm mediunidade. Mediunidade de evidência. Portanto, quem não vê, quem não vê, não vê. Diriziam-se a mãe de meu namorado. Dirigiu-se a minha amiga, a minha ex-amiga e explicou-lhe que ali não era seu lugar e sim o alpendre de sua casa. Ela aceitou e começou a ir embora. Mas antes queria que eu lhe desse um abraço. Mas calma, aceitei. Quando dirigiu-se e quando eu me dirigi para abraçá-la, ela pensou bem e disse que não lhe desse aquele abraço. Afinal, estavam em planos diferentes no existir. Ela disse, não é de mim, não me abraça. Eu sou morta. nisso a senhora levou-me para dentro da própria residência e quando cheguei à porta, olhei novamente para minha amiga e observei-a, acenando-o em despedida para mim. esse sonho preocupou-me muito. Algum tempo depois, frequentando os trabalhos da doutrina espírita, desenvolve mediunidade da vidência. Esse relato foi apenas para mostrar aos caros leitores como me encontrei na doutrina espírita. Passado muito tempo, conheci Francisco Cândido Xavier, quando Lúcio Lincoln de Paiva, meu marido, fez-me um convite para participar de uma conferência na nossa Assembleia em Goiânia. Na oportunidade, numa rápida passagem por nossa casa e para meu registro, Chico exalou um perfume tão suave, acompanhado de éter, que perfumou todo o ambiente de nosso lar. Quando da morte de Lúcio, meu esposo, apesar de ser espírita, desesperei-lhe, chegando mesmo seriamente a pensar em minha própria morte. Não entendi o porquê daquela aprovação. Achava injusta, achava injusta a passagem, a despedida de Lúcio. O tempo passava e eu cada vez mais desesperada. Meu marido era mais apegado à vida. Fiquei imaginando como ele estaria do outro lado. Senti vontade de procurar Chico, pois que tinha certeza de que a sua presença me daria, me confortaria, onde quem sabe receberia uma mensagem de meu Lúcio. Certo dia recebo a visita de Chico em minha residência. ele se demorou mais que a primeira visita. Nesta oportunidade recebi uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes explicando que o Lúcio não estava em condições de trazer sua mensagem. Cursava à escola um espaço e que tão logo se restabelecesse escreveria. Apesar deste relato confortador, continuei na expectativa, pois grande era minha ansiedade. Passei então a visitar Chico em Uberaba que para minha felicidade na primeira viagem enquanto aguardava o andamento dos trabalhos vi eu vi quando Lúcio adentrou naquele ambiente estava acompanhado de um senhor que eu desconhecia e que posteriormente vinha a saber que se tratava do doutor de Zerra de Menezes. Essa identidade aliás foi confirmada através de uma foto que veio às minhas mãos. Uma foto onde estava uma mensagem assinatura do doutor de Zerra já muito emocionada com aquela visão eu mesma vi o Lúcio. Não aguentei quando o Chico recebeu o mensagem. Chorei muito. O público ali também ficou impressionado em presenciar a profundidade e o número de páginas escografadas totalizaram 94 laudas 94 páginas. O Lúcio tinha o dom da oratória gostava de escrever. acredito que foi o motivo pelo qual Chico sofreu tanto por hora e meia para trazer aquelas páginas às minhas mãos. Quando ele começou a ler cada frase cada vocábulo palavras identificavam o Lúcio as palavras celere burilados eram muito frequentes no linguar o char de meu marido. Usavas com frequência. Outro ponto que emocionou-me mais foi quando Chico leu o essencial no entanto querida é que vim lhe dizer que ouvi tudo o que seu carinho me falou diante do retrato e que a sua dedicação se transformou em altar em nosso encontro quase permanente realmente eu conversava com o retrato de Lúcio. Outras informações mais nomes nomes de pessoas foram tantos que é praticamente impossível o Chico ter conhecido todas aquelas pessoas os lugares em que o Lúcio andou no curso de seu trabalho tudo ali estava relatado e o Chico não acompanhou o Lúcio os nomes de nossos filhos a 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 e nem o Lúcio conhecíamos até então ao final da mensagem veio exatamente como ele como ele costumava me escrever as palavras a letra e a assinatura perfeitamente iguais depois disso sentia-me reabilitada conformada tive a convicção de que Lúcio estava ali criei novas forças no entusiasmo pela vida sei que Lúcio e eu estamos lutando juntos novamente no dia da em que Chico recebe aquela mensagem recebi um passe de Chico no momento da concentração senti aquele perfume fiquem reanimada física e espiritualmente em vista de todos esses acontecimentos eu que já admirava Chico pela sua humildade pela paciência que sempre teve com todos que eu procuro essa admiração cresceu mais ainda se abonou faz parte do meu dia a dia tanto o Chico me proporcionou em relação ao Chico que ele que ele que ele fique conosco Deus Deus deixa o Chico aqui conosco após o recebimento da mensagem meus familiares apesar de não serem espíritas lutem pelo Chico um grande respeito pois tiveram a oportunidade de presenciar coisas que não entenderam que não entendiam mas presenciaram para finalizar parabéns Chico pelos 50 anos de amor de luz dedicação carinho em nome do Cordeiro de Deus do Abatá Jesus Edné Almeida Silva de Paipa Lúcio Lincoln de Paipa página 109 109 109 mensagem de Emmanuel notícia a fortuna somente o dirá de ti Então, só a inteligência não te revelará. O poder que desfrutes raras vezes te expõe. A palavra que dizes não te mostra de tudo. Tudo o que tens, entretanto, vale e valerá no bem que faças. O próximo, o próximo, a quem serves, fala de ti a Deus. A próxima mensagem estará na página 110, da dona Augusta Soares Gregores, o próximo testemunho, né? Falando a respeito de Gastão Henrique Gregores e Henrique Emanuel, Emanuel Gregores, esposo e filho. Mensagem, texto este, né? Está na página 112. A leitura da obra Jesus e a Arte de Vencer Desafios, uma obra de William Sanches. Ele inicia com uma prece. Mestre Jesus, como é bom ter sua presença constante. A cada página deste livro descubro, ainda mais, o meu amor por você. E percebo quão pequenos são meus desafios, perto da grandiosidade de sua obra. Que meus olhos não se preocupem, nem percam tempo com a vida dos outros. Que meus olhos não se preocupem, nem percam tempo com a palavra negativa que possam chegar. Que minha mente não se corrompa com julgamentos alheios. Quero sempre estar aberto à abundância de suas bênçãos. Como sei que sou responsável pela minha trajetória. Que minhas pernas sejam firmes para alçar melhor o caminho. Que minhas mãos sejam fortes para segurar, tocar, acariciar, afagar, cumprimentar. Que todos esses momentos, as pessoas, em todos esses momentos, sintam a sua presença comigo. Porque já não sei viver sem a tua presença, a tua palavra, a tua luz. William Sanches, com o tema, a vida sem Photoshop, diz o seguinte. Muitas vezes precisamos educar nosso olhar para ver a vida de uma maneira mais leve. José e Maria, quando chegaram àquela hospedaria e bateram a porta, a primeira coisa que ouviram. Não, não temos vaga aqui para você, para vocês. Aquele casal simples, ela grávida, quase no momento da concepção. Pouco se importou se aquela mulher estava grávida, se o homem estava desesperado. O dono da hospedaria possivelmente não os atendeu por preconceito. Era um casal pobre. José e Maria, haviam viajado horas de Nazaré a Belém. Estavam cansados. Até que chegassem àquele povoado. Os viajantes no trajeto Belém-Nazaré, transcorriam 130 quilômetros de estradas montanhosas, passando por Samaria e outras cidades, isso significa dias de viagem, exaustos. Ganharam um não daquele dono da hospedaria. Mesmo assim não pararam. Procuraram outro local para o nascimento de Jesus, o rei dos reis, do modelo e guia da humanidade. E ali no meio de animais, excluído de tudo e todos, nasceu o frágil e puro bebê. Jesus. Aquele homem e aquela mulher também tinham uma missão de amor. Também se permitiram viver a sua própria história. Eles foram escolhidos pelos céus. O plano espiritual, Deus, os escolheu. E subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia. A cidade de Davi, chamada Belém. Porque era a casa da família de Davi. Afim de alistar-se com Maria, sua esposa. que estava grávida. E aconteceu que estava ali. E se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Lucas 2, de 4 a 6. O que importa é perceber que não devemos ter preconceito de nada. Aquele homem que fechou a porta, fechou a porta da hospedaria. O rosto de Maria, do Pai de Jesus, também fechou a porta para o grande Salvador. Salvador, salvador da humanidade. Para o homem que conquistaria corações, faria milagres. Jesus, com suas histórias, com seus ensinamentos, continua a realizar milagres. As pessoas possuem um filtro diante do seu olhar. Enxergam a vida como são por dentro. Se você não tiver um olhar preconceituoso, se enxergar a vida como um grande realizador, em busca da vitória, olhar pessoas sem rótula, sem ideias preconcebidas, sem estigmas. Conseguirá ver que em cada pessoa, em cada pessoa, ali também chega Jesus, em defesa, no colo de pessoas indefesas, aparentemente desprovidas das condições valorizadas pelo mundo. então, é bom não fechar a porta, diante desta realidade maior da vida. cada pessoa que chega, cada pessoa que chega, a cada um de nós, tem em si, Deus, a alma imortal, uma realidade incalculada para as vistas do imediato. possibilidades infinitas ao nosso discurso, de trabalho, de aprendizado, de iluminação, toda a alma, toda a alma, busca a vitória, toda a alma busca, ser feliz, não importa onde nasça, portas sejam fechadas em seu rosto, quantos não, quantos não, recebam, de sua parte, jamais faça isso com alguém, Esse é o dia que o Senhor fez Esse é o dia que o Senhor fez Seja para nós o dia De alegria, felicidade Isso está em Salmos 118, 24 Não espere a perfeição para ser feliz Espere Não espere Uma cena de novela para embarcar A vida não possui Photoshop Você vai estagiar Onde você vibre Uma prece Mestre Jesus Ajude-me a ver valor Em mim próprio Falou aqui Tu vês em mim Muitas vezes me sinto fraco Diante de um desafio da vida Diante de um problema qualquer Quero ver Quero ver Quero ver A minha vida Como o Senhor a vê Quero amar A mim mesmo Como o Senhor me ama Que eu possa enxergar Meus valores Entender a minha missão Com o Senhor Com o Senhor Assim O compreende O que é Por tudo isso Por tudo isso Por tudo isso Que o Senhor Vê em mim Sente por mim Faz por mim Sabe de mim Desde já agradeço E ensino A reconhecer Este espelho De mim mesmo Muito obrigado Pela misericórdia Pelo amor Pela aceitação Por confiar Por investir Em mim E no espelho De teus olhos Eu vejo a mim mesmo O Ian Sanches Jesus E a arte de vencer Desafios Senhor Jesus Amigo Jesus Irmão maior Mestre Cuidadores Confortadores Moderno Minha Peça o que é Senhor Independentemente Dos objetivos As palavras Que escolhemos Diante de Tua luz Que sejamos Transparentes Para nós mesmos Que possamos Olhar O que somos O que temos O que não somos O que ainda não temos Mas Estamos Estarmos De coração Aberta Para entendermos Para entendermos Para aceitá-nos Para incorporar Na alma Em tudo aquilo Que ela Represente Aquilo que a concepção Possa alcançar Aquilo que sequer Imaginamos Que possamos Ser um contigo Estar em Ti Como estás No autor da vida Vivemos Uma época De grandes transformações Muitos testemunhos Testemunhos Para nós mesmos Vivemos Uma realidade Pessoal Despertar Para nós mesmos O viver Por ser O que somos Não Que Os olhares Dos circunstantes Poderiam Achar Dessa Daquela maneira Viver Por ser Daquela maneira Assim já deveria Ser Desde que Despertamos Para a consciência De nós mesmos De nossa Herança Como filhos do Altíssimo Afinal de contas Que importa É a aprovação Da consciência É a aprovação Da voz divina Que é E tem nós Que nunca Se ausenta E a reprovação E a reprovação Só importa O desta voz Orientadora Cada qual Cada qual Se descubra No que é Cada qual se realiza O que é Com o propósito Sincero Investir A própria Meja Fica conosco O Senhor Sabemos Que o Senhor Sempre estará Com o nosso Mas permita-nos Mestre querido Que de alguma maneira Que venha Não nos afastemos De Ti E que possamos Ser vivenciais De Tua inspiração De Tua orientação O tempo todo Obrigado por tudo Muita paz e paz Tua orientação Tua orientação Tua orientação Tua orientação